Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, participa amanhã de uma reunião na sede da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Washington, nos Estados Unidos. A correspondente, Paola de Hort, tem as informações e conversa ao vivo com a gente. Olá, Paola, boa noite. Qual vai ser o principal tema desta reunião amanhã? Pois é, Roberto, o tema desta reunião será a situação da Venezuela. Nesse mês, o Itamaraty emitiu um comunicado condenando o uso excessivo da força pelas autoridades venezuelanas contra a população civil que protestava contra a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte pelo presidente Nicolás Maduro para reformar o Estado e criar uma nova Constituição venezuelana. Essa reunião de amanhã é a 29ª reunião de chanceleres da OEA. Elas acontecem de maneira esporádica, de maneira extraordinária. E a primeira delas foi em 1938, logo antes da Segunda Guerra. E a segunda, que é uma das mais conhecidas, foi em 1942. Ela aconteceu no Rio de Janeiro e foi quando foi criada a Junta Interamericana de Defesa. A reunião de amanhã conta com a participação do ministro das Relações Exteriores, a Luísa Ferreira Nunes. Ele participa a partir das duas horas da tarde. E ele fica aqui em Washington até sexta-feira. Na quinta, ele tem uma reunião com o secretário-geral da OEA, Luís Almagro. E na sexta-feira, um encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paola. Muito obrigado pela sua participação ao vivo pela internet aqui no Repórter NBR. O governo brasileiro formalizou o pedido de adesão ao CDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne mais de 30 países. Nós vamos saber os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo LaSalve, que tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Roberto. A informação foi confirmada agora há pouco aqui no Palácio do Planalto pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. O Brasil enviou uma solicitação para uma adesão formal à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Essa solicitação vai ser analisada pelo secretário-geral da OCDE, José Ángel Gurria. A OCDE foi criada em 1961 e ela se originou a partir do desdobramento de algumas estruturas da União Europeia. A sua sede é em Paris, capital da França, e ela é formada por 34 países membros, incluindo, na maior parte, países industrializados, mas também nações do leste europeu, de outras partes do mundo, e também nações em desenvolvimento, como, por exemplo, o Chile e o México na América Latina. As principais metas da OCDE são o desenvolvimento econômico e um desenvolvimento sustentável de todos os seus países membros. E os países, no contexto da OCDE, trocam informações e alinham políticas para serem atingidos esses dois objetivos. O Brasil já é um parceiro da OCDE desde 1999. Em 2012, junto com China, Indonésia, África do Sul e Índia, se tornou um parceiro-chave da organização e agora pleiteia essa adesão formal. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. Um fundo de investimentos de Brasil e China vai apoiar projetos de interesse dos dois países em áreas estratégicas como infraestrutura, agricultura e serviços digitais. A ideia é que esse fundo comece a funcionar já a partir do próximo mês. 20 bilhões de dólares, algo em torno de 66 bilhões de reais. Este é o volume de recursos previsto para o Fundo de Cooperação Brasil-China, anunciado durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017. Um mecanismo de cooperação destinado a financiar projetos considerados de interesse comum para os dois países. Não há nenhuma obrigação, nenhuma contrapartida do lado brasileiro. Nós não temos nem que adquirir nenhum tipo de insumo, nem contratar empresas e fornecedores chineses. Não há nenhuma obrigação unilateral nos projetos. A proposta de criação do Fundo Brasil-China foi feita em outubro do ano passado, com assinatura de um memorando de entendimento durante a visita do presidente Michel Temer ao país asiático. A intenção é estabelecer um mecanismo de cooperação para financiar projetos que atendam o Brasil e a China. Projetos nas áreas de infraestrutura, logística, energia e recursos minerais, agricultura, agroindústria, armazenagem agrícola, manufatura, tecnologia avançada, serviços digitais e outros setores. O Brasil é o primeiro país na América Latina a ter uma parceria dessa com a China. A previsão é de que o fundo de cooperação entre os dois países entre em operação já a partir de junho. Dos 20 bilhões de dólares previstos para investimentos, 15 bilhões deverão ser aplicados pelo Fundo Chinês para Investimentos na América Latina e os outros 5 bilhões por instituições brasileiras, preferencialmente o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Mas a participação também será aberta a outras instituições. Se algum projeto for submetido já com algum banco, como por exemplo o Bradesco, o Banco do Brasil ou qualquer outro banco, então esse banco fará às vezes do lado brasileiro. O fundo será administrado por uma secretaria executiva sob responsabilidade da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e terá representantes do Brasil e da China. Os projetos interessados em contar com o financiamento serão submetidos a uma avaliação. O critério básico aqui é que haja agregação de valor, desenvolvimento, melhoria da infraestrutura brasileira, expansão da capacidade produtiva em áreas relevantes e principalmente, evidentemente, que haja a participação de empresas brasileiras e chinesas. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho